Fala galera beleza hoje estou aqui para estar trazendo para vocês mais um aplicativo que possibilita você tá ganhando aí dinheiro no paypal assistindo vidas esse aplicativo aqui você consegue tá fazendo 5 dólares nele aí para poder tá sacando bem rápido valeu eu já peço a vocês vamos deixar um like pessoal nesse vídeo aí eu vejo que a galera assiste meus vídeos aí mas não deixa lá que se você gosta do meu vídeo retribui apenas dando um like no vídeo que já é uma ajuda incrível cara então vamos lá valeu o aplicativo é o at full né esse aplicativo aqui é um aplicativo que possibilita você tá ganhando dinheiro assistindo vídeos ele praticamente é ao contrário do vigo vídeo eu vi o vídeo você posta o vídeo a galera assiste e você ganha esse caso aqui você é pago para poder assistir vídeos no aplicativo valeu mas primeiramente eu estava vindo aqui né em convite para poder informar uma coisa a você quando você instalar esse aplicativo pela primeira vez cara você só vai conseguir fazer login nele se tiver um código de indicação quando você instalar ele a primeira página vai pedir para você colocar o seu número de telefone e um código de indicação você vai ver isso lá o lugar de você colocar o código de indicação e de você colocar o seu número do celular se você não tiver um código de indicação e não preencher isso você não vai conseguir acessar o aplicativo para que você já está utilizando valeu feito isso já está de boa eu vou acrescentar aqui e vou falar que você pode ganhar até 2 ienes por convidar pessoa cada pessoa que utilizar o seu código ganha 2 ienes valeu cada pessoa que assistir 50 vídeos você vai ganhar 51 ienes por causa da pessoa que assistir 50 vídeo ou seja o seu indicado assistiu 50 vídeos você ganha 1 iene a cada uma pessoa que fizer um saque no aplicativo você vai ganhar 22 ienes como você pode ver aqui eu não sei quanto equivale 1 iene deve estar valendo aí mais ou menos aí uns dois reais por aí assim nessa faixa valeu vamos lá me formando eu não sei se as moedas que na verdade é iene ou é uma moeda indiana cara mas sim eu vi os caras falando que é uma moeda indiana cara eu vou mostrar você o saque que eu fiz desse aplicativo valeu então vamos voltar aqui e aí aqui está os vídeos que você deve assistir para poder estar ganhando pontos mas eu não vou assistir o vídeo agora não eu vou vir aqui ó menu como você pode ver aqui eu tenho 631 pontos cara ou seja moedas né para você ver 100 coins da 1 iene ou é uma rubia será o nome dessa moeda né e 6.500 coins da 1 dólar ou seja se você assistir aí mais ou menos 25 vídeos você já consegue juntar 1 iene ou é uma rubia não sei qual é essa moeda específica valeu e para você fazer um dólar você precisa de 6.500 coins valeu então para você poder sacar é bem fácil você vai vir aqui ó 7 coins ele vai pegar e vai abrir a opção de você colocar o seu paypal aqui ele possibilita você tá utilizando o aplicativo para dar saca pelo paint paypal e bitcoins aqui você vai colocar o seu e-mail do paypal aqui a quantidade de moedas que você tem aqui e vai solicitar o saque aqui embaixo tem algumas especificações referente aos ganhos né mas esse aplicativo tem um limite para você poder sacar nele você vai precisar juntar pelo menos 5 dólares para poder fazer o saque aqui que é algo muito fácil cara então para você poder tá ganhando dinheiro nesse aplicativo basta você vir aqui na página inicial eu vou demonstrar você agora como é que ganha dinheiro com esse aplicativo como você pode ver grave aí eu tenho 631 moedas então eu vou assistir esse vídeo aqui para ganhar pontos valeu então vamos aqui você vai ver que o vídeo vai começar a rodar e aqui embaixo vai aparecer o nome preto olha só informando que você já ganhou as moedas é bem fácil vamos aqui para outro vídeo agora olha só cada vídeo que você assiste você ganha 4 moedas valeu então aqui ó você vai aguardar que vai distância aqui fecha fechou ele vai atualizar como você pode ver aí vai abrir o vídeo e você vai perceber que aqui embaixo aqui vai aparecer o nome preto informando que a moeda já foi contabilizada reparei olha só apareceu aqui informando que a moeda o ponto já foi contabilizado então você pode estar voltando lá e aí você vai ver que vai atualizar olha só tem 639 é bem fácil mesmo você tá acumulando pontos com esse aplicativo só em você assistir 25 vídeos cara de 10 segundos você já consegue fazer aí um ienio é uma rubi aí bem fácil cara que é 100 pontos valeu então vou fazer mais algumas demonstração aqui aqui tem também algumas opções onde você pode estar utilizando para estar ganhando mais pontos como full reward para você assistir vídeos diretamente a gente está ganhando um ponto valeu então aqui ó vamos assistir isso aqui você não precisa assistir a publicidade toda como você está vendo aqui basta você fechar aqui ó fechou assiste seu vídeo aí que vai atualizar atualizou você ficar ligado aqui quando aparecer a mensagem aqui embaixo e aí você já pode fechar o vídeo olha só apareceu aqui o preto olha só focar pronto você já ganhou sua moeda só em você fazer isso daí você já está ganhando pontos cara então aqui eu vou estar mostrando a você a prova de pagamento que eu solicitei desse aplicativo valeu então aqui está a prova de pagamento do aplicativo que eu recebi um valor de vinte e sete reais e 38 centavos foi cobrado uma taxa de dois e trinta e cinco e aqui está o nome da pessoa que me pagou nitexem sei lá como é que fala isso né então pessoal esse aplicativo me pagou aí né como você pode ver só se eu saque ele pagou então vale a pena você está utilizando valeu então pessoal espero que você goste não esquece deixa um like nesse vídeo fica com deus fui